E aí, Leozão aqui de volta com Banishad, esse jogo de 2014, construção de cidades, é um jogo de estratégia feito por um homem só, o que é incrível, porque é um jogo fantástico, enquanto chega nosso mercador aqui, olha só, a ponte sendo construída, e o nosso comércio acontecendo, vamos ver o que acontece. Olha, ele tem pedido de que? Caramba, bicho, o que eu faço para clicar aqui? Eu quero tronco dele, né, eu quero ferro, eu quero pedra, vamos ver aqui na troca, ele quer tronco, você precisa trocar uns 50 unidades para completar a troca, eu não quero couro, né, casaco de couro, couro, 75 unidades a mais, agora, ser muito sincero, eu não sei exatamente como é que funciona isso, para poder comprar, olha, eu vou fazer o meu pedido aqui, olha, de lenha, tronco, ferro, beleza, não vou fazer mais nada, É, eu esqueci de fechar meu zap zap, então me perdoe pelo barulhinho ali, a troca, então, é, para trocar, nossa, eu preciso de que? O que é isso, véi? O que aconteceu? Reserva de comida estão baixas, o que é isso, véi? 2500 de comida está baixo desde quando, né? Despachar esse cara? Antes de eu despachar esse cara, eu tenho que entender um pouco aqui, né? Estou 50 unidades a mais É, eu vou ter que entender melhor, porque Perdi a especialidade de dano apenas uma vez Beleza Meu inventário é o que eu tenho, né? O que que eu tô fazendo na troca? O negócio é que eu não sei, eu não entendi isso daqui, ó, você precisa trocar... Não é drag and drop? É, eu acho que eu vou ter que... Que pena, né? 75 unidades a mais Couro e casaco de couro, é o negócio que eu tô trocando pra ele, né? Eu vou despachar esse cara, porque eu não sei como é que funciona, e se o tempo tá passando, né? Vamos lá Tchauzinho Eu vou estudar isso aqui, eu achei que era mais simples, né? Então vamos lá Vamos continuar Estamos chegando no inverno Temos uma quantidade mais ou menos, né? Porque eu não soube fazer essa troca Comida tá boa Então, eu acho que agora eu vou investir Nas nossas casas, né? Que já estão sendo construídas Acho que essas duas casas, por enquanto, tá bom Eu tô intrigado Eu não vou entrar agora Pra poder ver como é que funciona essa troca Mas... Eu tô muito curioso Eu tô muito curioso Eu peço um pouquinho de paciência aí, se você tá assistindo, né? Mas eu já mandei comprar automaticamente Quando o mercador chegar, né? Vamos por uma quantidade menor Porque vai que esse troço é caro pra caramba, né? Deixa eu ver como é que tá a nossa taverna É, já tá fazendo bastante cerveja Então eu vou fazer o seguinte Eu não quero álcool não, tá? Quando o mercador chegar Vamos ver se a gente consegue aumentar bastante o número de madeira Isso eu preciso entender esse menu de troca melhor aqui Aqui não trabalha, aqui trabalha Não Aqui, ó Três pessoas Três pessoas trabalhando aqui É, acho que é muita coisa, né? Não, vamos por dois só Eu não sei como é que funciona isso ainda O que é isso aqui? O costureiro Hum... Tá faltando casaco, hein? E eu querendo exportar casaco, velho Deixa eu ver o negócio aqui Vamos voltar com o casaco Volta com o casaco aí, velho Não, tem 137, cara O que eu não posso colocar aqui é couro Não, devolve o couro lá, por favor Senão vai ter escassez aqui Deixa eu ver se o nosso lenhador tá pronto aqui Lembrando o seguinte O que eu fiz com esse jogo? Eu joguei um pouquinho ele no modo normal Meia horinha Vi alguns vídeos tutoriais Não cheguei a ver o posto de troca E decidi fazer um gameplay Então eu peço perdão mais uma vez No próximo vídeo eu vou estar experto em posto de troca E vou explicar direitinho como é que funciona Se o seu objetivo é entender como é que joga, tá? Então vamos ter que pôr um lenhador aqui, ó O que é isso aqui? Vamos ter que pôr um lenhador aqui Pra gente chegar no próximo inverno mais preparado, né? Então o que eu tenho que fazer agora? Já tenho o posto de troca Espero que eu seja avisado, né? Quando chegar o mercador aqui Eu acho que vai ter esse aviso Ah, agora sim nós temos aqui, ó Couro de volta pra poder fazer aqui E eu posso focar um pouco nas casinhas Como eu disse no último vídeo Eu vou fazer essa rota aqui, ó Vou colocar em cima da pedra Pra poder pegar a pedra aqui, né? Nós estamos precisando de pedra mesmo Quatro casas de madeira Isso daqui vai aumentar muita necessidade Então olha só, nossa ponte maravilhinda Tá pronta também, ó Essa aqui é a nossa ponte Deixa eu fazer outra coisa Morreu quem? Morreu de velhice Ó, que susto Morreu de velhice A gente aceita Porque não tem muito o que a gente fazer, né? Ó Beleza, coletador Isso já tá começando a fazer Eu vou pôr uma casa aqui, ó Porque às vezes um coletador Já mora aqui Nessa casinha E outra, não só casa, né? Eu tenho que colocar um mercado Não, que mercado, cara? Não é mercado, não É um armazém Por que o armazém? Pra o cara não ter que ficar Depois que ele for pegar comida Ele não ter que ficar viajando toda a vida Porque olha só Vamos lá O que a gente tem aqui no nosso armazém? Ele pega comidas, né? E o que a gente tem na pilha de estoque? Ele guarda nossa madeira Então Não podemos esquecer Da nossa pilha de estoque Aqui, ó Beleza? Pra gente poder estocar Beleza? Então vamos lá Vamos expandindo, né? Porque ali a gente precisa preparar O recurso de madeira Pra gente não É... Crescer A nossa população Faltando muitos recursos Escola Nove estudantes Oito estudantes Ó Três trabalhadores ali Cresceram rapidamente O que é muito bom Mas eu não tô vendo aparecer mais estudantes Pra isso Eu preciso de mais casas, né? E essas casas Vou fazer o seguinte Eu não costumo ficar fazendo muito Giro aqui, não? A ideia é começar Pra buscar recursos Aqui pra baixo, né? Vamos pegar tudo aqui, ó Tudo aqui, ó Pedra, ferro, madeira Podem sair catando Tudo Tem muito trabalhador Então a gente tem que coletar Muito recurso, né? A felicidade aumentou Zero, né? Estamos fazendo cerveja Com bagas Comida tá ok Estamos na primavera O recurso de lenha tá ok Pedra e ferro Pedra e ferro é o negócio Que a gente precisa aumentar Nova, é o barquinho Passa aqui embaixo, né? Olha só Passa certinho Porque é bem Essa ponte é bem baixinha, né, cara? E é bonito, viu? Esse... Olha só É... Cara Eu não sei o nome do cara Que fez o jogo, não Mas eu vou descobrir Porque Esse cara é um gênio, velho É um cara só Que fez esse jogo, velho Foi um cara só Que fez esse jogo É... Se você quiser comprar Tá na Steam 34,99 Eu não tô ganhando nada com isso Eu sou apenas um entusiasta De bons jogos de estratégia, né? Como o próprio nome do canal Diz Estratégia em games Então, assim É um jogo maravilhoso É um jogo maravilhoso Eu... Eu acho que pra fechar Meu ciclo Eu preciso aprender O posto de troca E... Uma coisa que eu preciso Construir também, ó Muito importante Nossa prefeitura Que gasta pedra Para o... Porque ela mostra Dados, estatísticas Sobre a nossa cidade Isso é muito importante Então a nossa prefeitura Ela pode ser aqui, ó Do lado da taverna Não vai ser feito agora não, tá? Só tô preparando terreno É... Hospital Igreja A capela, né? Ou igreja, né? Como preferir Como preferir Também não vai ser construído agora Mas a gente vai deixando preparado, né? Um cemitério Ah, cemitério por terreno O cemitério Cadê? Tem que ser numa área Eu não sei qual que é a área mínima De um cemitério, né? Mas... Vamos colocar ele aqui Um pouquinho mais isolado, né? Eu não tô... Pretendendo ver Muitos mortos Muitos mortos, não, né? Nove Por sete Beleza Eu acho que o cemitério Ele... Proporciona um lugar, né? Um... Para descanso das pessoas Então, acho que vale a pena É... Talvez tenha ficado muito pequeno O que é isso aqui? Reserva de comida Não... É... Se ele tá falando É porque ele tá fazendo Um cálculo de proporção Caramba, mas eu quero... Ele é pequeno Se ele for sozinho, né? Beleza Deixa o cemitério assim Vamos acompanhando A necessidade, né? As casas Estão prontas E já estão O que é isso aqui? Qual a reclamação? Materiais não estão disponíveis Bagas É... Então Cebola Cogumelos Vamos fazer cerveja de cogumelo Agora? Tem jeito? Tem não Maçã Pêssego Pêra Ameixa Trigo Lembrando disso A gente precisa de... É... Tá faltando aqui Matéria-prima Então vamos Explorar aqui, ó Coletadores também Eu não sei se aqui vai ser Pesca Caçadores A cabaninha Vou colocar coletadores aqui, ó Vamos expandir, né? Um pouquinho Eu sempre coloco a... Peraí Sempre coloco a ruazinha de pedra Então vamos lá Eu tenho 11 trabalhadores Tem que ter mais construtores Olha a quantidade de lenha que a gente tá armazenando Opa Chegou Tô comprando? Tô comprando? Não tô comprando, velho Mercador Se chegou Tô comprando Ah, não, é pedido Ah, que legal Sementes, cara Sementes de milho Nós precisamos de sementes de... Batata E semente de castanha De pimenta E de feijão Comprar Grãos Porque só assim a gente consegue fazer nossas fazendinhas, né? Vegetais Vegetais, ervas Álcool É... Troca Semente de feijão Você precisa trocar uma adicional de 2.500 unidades? Que que é isso, velho? Eu continuo não entendendo o que que a gente tem que fazer aqui, ó Deixa eu fazer o seguinte Eu não vou perder muito tempo aqui não, tá? Custo Custo 2.500 Eu só tô oferecendo casaco de couro? Eu vou despachar esse cara Eu preciso entender realmente como é que funciona isso daqui, tá? Eu preciso que esse cara quando volte Ele volte trazendo essas sementes pra mim É... Eu não tenho muito o que fazer aqui, ó Porque eu clico aqui Não tem nada Falo que eu preciso de 2.350 ainda, né? 20 Olha lá Eu ainda preciso 1.900 unidades É muita coisa, cara Será que é isso mesmo? Carne de... É... Vamos ver Raízes, por exemplo Eu não consigo Eu vou ter que colocar mais coisas aqui no mercado Beleza Eu vou despachar Depois a gente aumenta aqui Eu já tô começando a entender como é que funciona isso O que eu tô vendo aqui Ó, morreu mais um de velhice, né? Ah, será que vai ser colocado no cemitério? É, mas cemitério não tá pronto ainda, né, cara? Beleza Não tem problema Capela 130 de pedra, velho É muita pedra E, e, e O que que eu preciso? Eu não posso deixar de pegar madeira Então eu vou manter isso aqui, ó Vamos pegar essa pedra toda E vamos pegar isso aqui tudo Aqui tá começando a evoluir, tá vendo? Ó, coletadores Podemos pedir o pessoal pra tirar essas pedras aqui também Eu acho que Não sei se funciona assim, mas Talvez abra espaço pra Pra árvores, né? Pra plantação de árvores, não sei Enfim, a prefeitura Muita pedra, muito ferro Eu acho que a gente precisa voltar A construir casas, né? Porque senão a nossa população Ela vai encolher E, e, assim Eu não quero atropelar as coisas, né? Mas a gente tem que pôr umas casas Aqui também, ó Uhum Não, vou deixar aqui mesmo Tá bom, mais uma casa ali Beleza, já estamos estocando Temos Mais que suficiente madeira Para o inverno Deixa eu ver um negócio aqui O que que eu tenho aqui, ó Para trocar No inventário, eu posso pôr Batata Ervas Cogumelos Cebolas Carne de viado Baga Peixe Cadê o peixe? Peixe Ó, esse contador aqui O que que é esse contador? O número de itens disponíveis para troca Ah, é o que já tem disponível, né? É o que eu tô trazendo para cá É o que tem disponível Carne de viado Eu só tenho comida para oferecer É, eu não tenho excedente de quase nada Ferramenta Casaco de couro Peraí, vamos oferecer, então Mais casacos de couro 80 E ferramentas de ferro 40, 60 Às vezes alguém precisa disso Né? Para otimizar aqui A gente precisa de 6 pessoas Beleza Estamos crescendo, né? Estamos evoluindo devagar Mas estamos evoluindo Madeira ainda não tá satisfatória Mas o inverno tá acabando E nós temos com 800 Mais de 800 de lenha Então Isso é bom, né, cara? Eu posso fazer o seguinte Deixa eu ver minha cabana de coletador aqui, ó Armazém Casa de madeira Coletadores Para pegar comida Cara, para os dois coletadores Não é possível que eu fiz isso, não É... Não é isso que eu quis fazer, não, sabe? Na verdade, o que eu queria fazer aqui Eu queria caçadores Para a gente poder pegar No caso, ó Caçadores Comida Agora eu tô em dúvida Se eu pego madeira Se eu pego madeira Acho que eu vou pôr um guarda florestal aqui, viu? Vou pôr um guarda florestal aqui Porque eles vão preservar, né? E pegar madeira Comida tá caindo um pouquinho Eu acho que eu vou colocar o quê? Caçadores também Caçadores 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 Eu acho que eles ficam melhor Mais próximo daqui, ó Tá vendo? Eu não sei se os caçadores são nocivos para a coleta Mas beleza Caçadores aqui Coletadores, ó 13 14 Beleza Coletadores estão trabalhando Enquanto as casas estão aparecendo Ó, tá nascendo menino pra caramba Não, tá nascendo adulto, né? Tá nascendo muita criança aqui agora E... Isso vai ser ótimo, cara Eu tô pensando É muita pedra essa prefeitura Mas eu acho que vai ser interessante Pra gente poder ter umas estatísticas Madeira menos Ó, vamos deixar essa prefeitura arder aqui, ó Tá vendo? Tá reclamando que tá faltando material Bagas Ervas, peixe, cebola Cogumelo Caramba, esse boteco tá... Ó, morreu mais alguém de velhice, ó O... O... Brili O pescador Morreu de velhice É, descanse em paz Meu amigo Trabalhador Ó, o cemitério tá quase pronto Então A capela por enquanto não A felicidade ainda tá legal As pessoas estão felizes E satisfeitas com a gestão Da nossa vila Ernes Sensacional Muito linda a vila Ernes Está tudo sob controle no momento Vamos enfrentar o próximo inverno Com tranquilidade Segurança E... Daqui a pouco eu vou começar a colocar Mais comida no nosso... Comércio Aqui, ó Raízes Cebolas Ó, tem uns pedidos aí Vamos ver se... Olha só Tem bastante coisa pra trocar, ó Não é possível Estamos aumentando aqui, ó Nós estamos enriquecendo o nosso posto de troca Pra gente poder... Fazer trocas mais... Fazer trocas mais não, né? Começar a fazer trocas Porque até agora não teve troca nenhuma E eu tô precisando desse recurso aqui, ó Aí fala, né? Pô, tem dois trabalhadores 14 coletadores A comida tá... Ó... Fina Quatro construtores Vamos reduzir um pouquinho o número de construtores Três construtores Não, tem que ser quatro construtores Porque tem muita coisa pra construir por aqui, ó Tá faltando, sabe o quê? Pedra Tá pedra, pedra, pedra O seguinte Pedra Ó, pega essa pedra toda Pega esse ferro todo Não, madeira não Madeira aqui não Aqui vai ser uma área de preservação Até esse ponto aqui Mas aqui, ó Você pode pegar tudo aqui, ó Pode pegar tudo aqui Pode pegar madeira toda aqui Beleza Trabalho não falta não, viu? Ó, a prefeitura já tá... O pessoal tá querendo o mesmo, né? Ou seja Os políticos estão colocando a turma no chicote Pra soltar essa prefeitura o quanto antes Aqui, ó Roupa Vamos deixar Porque o excedente a gente vai trabalhar com comércio Ah, cara, com a alinhadora está legal Eu só tô preocupado com a rota que esse pessoal tá pegando, né? Pra poder coletar os recursos Mas não tem problema não A gente tem pessoas pra colocar ainda nos lugares Nós daqui a pouco chegaremos a 100 habitantes O que é bom Quem sabe a gente não chega a mil Vamos ver, né? Assim, eu gostaria de chegar a mil habitantes Mas tem que ser assim Com calma E equilíbrio, né? Porque senão não chega não Qualquer coisinha o jogo desanda Muito, né? Ó, tá faltando pedra mesmo Pra todo lado Espero que agora a gente consiga Deixa eu dar uma aceleradinha rápida aqui Só pra ver Eu não vou ficar acelerando muito, não Estou acompanhando a progressão Ó, comida Comida Comida, pessoal A população tá aumentando muito, né? Então tá aumentando a necessidade de comida Aqui nós temos coletadores O armazém não tá pronto até agora Então as pessoas têm que fazer uma viagem muito grande Pra poder levar a comida pro armazém mais próximo Ou pro mercado, né? Ó, tem bagas aqui Tá reclamando que não tem Mercadoria? Beleza, não tá faltando cerveja Ó o que é Tá faltando couro Caçadores Cadê nossos caçadores aqui? 1% Beleza, pelo menos estão começando a coletar pedra e ferro Senão a gente não cresce, cara Ó, nasceu mais 2 1 virou trabalhador O mercador chegou no seu post de troca Ah, vamos lá Feijão 20 de feijão é isso? Vamos ver O que que ele quer? Ah, que maravilha Feijão Maçã Eu quero maçã e feijão Vamos trocar Olha só O William Madeireiro morreu por cair de uma árvore Cara, eu não tenho nada o que fazer Até onde eu sei ele tem saúde e segurança nesse jogo não Beleza? Então assim, ó Pedidos Eu quero maçã Repolho Frango Frango Pode ser Trigo Trigo é importante Pra ele vir na próxima Toda visita Traz isso daqui, cara Então vamos lá Vamos fazer essa troca Estou com 260 unidades a mais? Que isso? Não Então beleza Feijão e maçã Maravilha Pode ir, meu amigo Aí, ó Falei que eu ia aprender, tá? Então aqui, ó Nosso inventário Agora a gente tem Eu quero ver aonde que a gente tem Pra gente poder começar a nossa fazenda É... Eu acho que uma área boa pra começar a nossa fazenda Seria aqui Então vamos lá Puxando aqui, ó Eu não sei direito como é que funciona Mas aqui nós temos um campo para fazendeiros plantarem sementes Vamos começar a pequenininho Porque nós estamos aprendendo, né? Um campo Beleza Morreu, gente? Morreu de velhice Ah, pelo menos É velhice, velhice É velhice, né? Vamos ver a nossa prefeitura Falta muita pedra ainda Falta muita pedra ainda, viu? Muita pedra ainda Comida já recuperou bastante Que saco Ferramentas... Ah, carvão A gente precisa importar carvão Sabe pra quê? A gente vai fazer ferramentas de aço E aí a produtividade aumenta, né? A gente vai se livrar dessas ferramentas todas aqui, ó Tronco mais ferro Tá caindo muito o volume de ferramentas aqui Tô começando a ficar preocupado Mas assim, vamos passar por um inverno tranquilo É... Já estamos aqui, ó Tudo aqui marcadinho, ó Ferro, pedra E etc Esse armazém tem que ficar pronto logo Porque tem coletador aqui andando demais Olha isso, quer ver? Não, esse aqui... O que esse cara tá carregando? Ferro E você tá levando ferro? Tá levando ferro pra onde, cara? Caramba, velho Olha a distância que esse bicho tá andando Ah, velho É, tá levando pra prefeitura, cara Olha, e aqui... Caramba, velho Não tô acreditando Tem ferro aqui do lado, velho Tem negro dando... Tá vendo? Esse tipo de otimização A gente tem que ficar atento, cara Porque senão... Desanda, velho Desanda mesmo Ficar de olho quando o mercador chegar Porque senão ele fica parado ali, né? Ai, é toda vida Bom, é... Então, chegando no inverno 16 Vamos chegar no ano 17 Antes de finalizar o vídeo, né? E... Eu acho que dá pra construir mais casas Mais duas casas aqui Pra gente poder crescer Porque deve estar tudo cheio, ó Tá vendo? Não tem casa Eu vou fazer o seguinte Aqui não vai caber, não Vou usar algumas Deixar fazendo duas Já Cara, porque alguém... O cara podia falar assim Beleza, ó Nós estamos fazendo a prefeitura Do lado de ferro aqui, ó Aí eu vou pegar E colocar aqui E não bater três vezes E fingir que eu trabalhei O dia inteiro Olha que safado Deixa eu marcar esse cara aqui Não tem como apertar a del, né? Que cara Brincando de Deus, né? Eu vou executar o cara Porque ele tá fingindo Que tá trabalhando Vamos ver Nosso mercado tá legal Esperar chegar mais um carinha aqui Eu tô muito curioso Com relação a isso aqui, ó Vamos ver Vamos colocar Comida O que que tá faltando? Duas pessoas aqui, ó Vamos ver Mandei dois Vamos ver se eles vão trabalhar Nesse campo Daqui a pouco eu confiro Isso daqui Tá uma escassez enorme De recursos aqui, ó E nós temos Três construtores É porque tem pouco trabalhador, né? Comida tá caindo Não Desde que fique acima de mil Eu fico mais tranquilo Ferro Beleza, ó Pedra Pra gente terminar de construir A nossa prefeitura Eu vou fazer o seguinte Vou parar o vídeo Nós já estamos no ano 17 Com 72 84 94 Habitantes Estamos chegando Aos 100 Habitantes O que é muito Bacana, né? Mas, ó Tá tudo evoluindo Tá tudo sob controle No momento E se você tá vendo até aqui Eu acredito que tenha gostado Desse vídeo Se tiver alguma dica Sugestão Crítica Peço desculpas Por ter iniciado o vídeo Sem entender bem aqui Eu sei que ainda tem Alguma coisa ou outra Pra entender Por exemplo A taxa de troca, né? Mas a gente vai aprendendo Aos poucos Eu agradeço demais Pela sua audiência Eu espero mesmo Que tenha gostado E até o próximo vídeo De Banished Valeu! E até o próximo vídeo E aí E aí E aí Obrigado.